O deputado Ivan Nats, do PL, usou a tribuna do parlamento para criticar a portaria 445, editada em 2014 pelo Ministério do Meio Ambiente, que proibiu a pesca, o transporte e a comercialização de 475 espécies de peixes invertebrados, classificados como ameaçados de extinção. Nats disse que a portaria obriga o setor da pesca industrial a descartar 300 toneladas de peixes capturados em redes todos os dias que poderiam ser comercializados. O parlamentar também acusou a portaria de se basear em dados desatualizados e defendeu a realização de um novo estudo de revisão do ato administrativo. E o que que pede o pescador? Pede uma revisão na portaria 445 do Ibama. Esse é um processo que precisa ser revisado, precisa ser reestudado. Não há lógica nenhuma, senhores deputados, de, com base no estudo de 2014, que é questionável se jogar um alimento tão precioso quanto esse fora, capturado, morto, para contaminar os mares, dificultar a pesca futura e ainda desequilibrar o sistema. Não tem lógica.